Nesta terça, sua novela da tarde começa mais cedo. O Peso do Silêncio. Tem alguma coisa de errado? Tudo resolvido pro enterro da Soledade? Talvez a senhora não saiba, mas a Soledade tem o direito de ser velada na capela da fazenda. Sua mulher ficou louca? Não explicou pra ela que ninguém pode saber da morte da cozinheira? Nesta terça, mais cedo, às quatro da tarde. Todas as minhas lágrimas serão cobradas uma por uma. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.